VOTA IK O Pedrinho tá de volta IK Fique bad O Pedrinho tá de volta IK Fique bad Fala galera Beleza Doutor Odoo aqui Eu já tô com um vídeo de LOL no modo Earth O tão esperado Modo Earth Beleza E eu tô com o Talon Que pra mim é muito OP Nessa partida tem os 3 Campeões que eu acho mais OP nesse modo Que é o Talon A Morgana e o Azir A Lux Eu nunca joguei com ela Mas ela deve ser OP também O Fizz também é OP Mas os 3 que eu acho mais É o Talon, o Azir e a Morgana Beleza Então Quando eu entrar na partida Eu volto Beleza Até mais Voltei galera E o Talon Ele é Roubado por causa disso Vai ficar fazendo isso Toda Todo o jogo Tu vai ficar fazendo isso Tu vai dar Poke pra caralho E o cara não vai conseguir Ficar na Azir Por isso que ela é OP Ela é muito OP O Azir Porque ele fica botando soldado Pra caralho E a Morgana Porque ela fica jogando O que é isso Nerd De duas horas Bom Eu não sei se eu vou cortar o vídeo E fazer os melhores momentos Eu acho que eu vou Porque senão ele fica muito comprido Beleza Mas é isso O Talon Vocês devem saber Como são as skills dele Essa que joga esse negócio Ele lança uma saraivada de adagas Eita É um negócio chato Eu acho que não vai dar pra ficar fazendo isso Por enquanto Mas quando eu pegar o E Que eu pulo no cara E o Q Eu vou conseguir trocar contra esse time Porque eu vou botar ele Beleza Ah o Timo Ele deve botar muita cagada Muito cocô no 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 mapa É cocô infinito Ah meu Deus Eita Esse time Não vai parar de fazer isso Comigo Eu não devia estar pro lado Ah comecei a feedar Já Foi bem Ir the game Esse feed Meu rapaz Ah é porque eu ganhei o 7 Ai eu sei a habilidade Não usei a habilidade Ih trolei 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 hard Olha o dano dessa merda Bom Agora eu vou começar a cortar o vídeo Beleza Então Não sei Que então ok Mas eu vou começar a cortar o vídeo Nos melhores momentos Vocês vão me ouvir falando Que isso Ai não O que que eu fiz Eu ia falar que era a habilidade O flash que eu dei Mas depois eu fiz cagada É Isso aqui dá jogar mal Bom Não está É É Mão Não está B E aí 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 o que que é isso em que agressividade E aí E aí E aí e inocente e aí E aí E aí e aí o três pouco só né véi só um triple aqui Meu Deus, eles foram apenas... GG! Tinha tua boca! É nóis, é nóis! Bom galera, esse foi o vídeo de LOL Beleza? Vai ter mais dois ou... Um ou dois vídeos de LOL De semana Nas próximas semanas Eu não sei se vai ser nas próximas semanas Mas eu acho que eu vou ter que postar Senão vai ficar muito vídeo de Earth E... Tipo, ele já vai ter sido tirado do... Do servidor há muito tempo, entendeu? Então eu vou postar, eu acho que... Tudo semana que vem Não, semana que vem não É, semana que vem Eu vou postar essa semana Esse E semana que vem os outros dois Beleza? Então, deixem o like, compartilhem, comentem Todos os vídeos do canal Que isso ajuda muito E se inscrevam no canal Pra quando eu postar vídeo vocês verem eles, beleza? Então... Falou! Tchau! Tchau! Obrigado.